Vereador Paulo Franchi, o projeto 550 de 2016 foi aprovado por todos os vereadores, projeto que trata do projeto Alimento para Todos. Aprovado em todas as comissões, nem foi necessário passar pelo plenário. O que significa que segundo a lei orgânica do município, o regimento interno e as regras da Câmara, todos os vereadores a aprovaram. O fato é, a vereadora Sâmia Bonfim e o vereador Alfredinho estão promovendo o maior escarcel com esse tema, promoveram até uma audiência pública e chamam de ração. Estamos enviando uma solicitação ao seu gabinete para que você denuncie os dois por quebra de decoro e falta de ética. Afinal, os dois assinaram o requerimento em suas comissões, quebrando a ética e o decoro. Estão denegrindo a imagem da Câmara e de todos os 55 vereadores, incluindo você. Em busca de atitude, faça a sua parte.